Olá pessoal, Grown Master RPG, estamos aqui de volta com o grupo 2, a gente vai fazer uma missão agora lá no distrito dos slums, eles sortearam a missão aqui, que é uma missão um pouco complicada, eles vão ter que destruir uma ameaça nessa região, que tá fora do distrito dele, então eles vão ter que viajar, e vão ter que destruir uma abominação, eu vou colocar aí pra vocês darem uma olhada qual é a abominação em homenagem ao palhaço Ichi, e então depois do último ataque da última aventura, o Kawan chegou pra alertar eles sobre o que tinha acontecido, logo depois chegou um outro sobrevivente vindo daquela zona onde tá essa abominação, não, e ele era um ex-segurança lá do shopping, e ele tinha uns amigos de segurança lá também, colegas de trabalho, que faziam, eles tinham a base deles mais ou menos lá, né, só que as coisas saíram de controle quando essa abominação apareceu, eles tentaram matar ela com armas e tal, mas não funcionou, e aí ele ouviu a transmissão, quando o Tyler tava mexendo lá no rádio, que chamou aquela gangue, que chamou o Kawan, ele meio que recebeu a transmissão lá no shopping também, e resolveu vir até aqui, pra ele se abrir, e aí, e aí pra surpresa do bem, quando ele chega, você olha, parece que o Abrigo tinha sido recém atacado, e eles tão meio que limpando ainda, você vê marca de sangue no chão, a porta restaurada, né, tipo, eles tão restaurando uma das portas de entrada, e aí ele veio pra cá pra pedir ajuda, pra falar com vocês, e ele trouxe o material pra fazer um coquetel molotov, só que pra surpresa dele, quando chegou aí, você já tinha um coquetel, preparado, né, um coquetel molotov, pra destruir a criatura, e ele falou pra vocês que seria bom vocês irem lá, destruir essa criatura, porque o shopping tem muita coisa lá, vocês podem achar muito material, só que como a base de vocês foi recém atacada, o Brian e o Kawan, o Kawan tá muito, assim, cansado, ele chegou, foi muita dificuldade pra ele chegar aí sozinho, ele fala que ele vai ficar com o Brian tomando conta da base, restaurando a base, né, nos últimos detalhes, enquanto vocês tentam resolver essa situação, daí eles vão ficar tomando conta da base, e o Kawan, se não me engano, foi ele que consertou a porta, né, ele ficou lá consertando a porta, pode fazer que ele vai ficar fazendo lá o conserto da porta, e aí eles até falam, ó, leva o Ryan, porque tem um monte de corpo aqui que a gente vai ter que dar um jeito de ver o que vai fazer, tá tudo ali atrás no galpão, não quero que ele veja isso, entendeu, tipo, uma coisa é ver zumbi, outra coisa é ver pessoa viva que foi assassinada, né, tipo, e uma foi com machado, e uma foi com machado, olha, olha, já tô falando, furo no olho primeiro, tá, porque pra eles não virar zumbi, furo no olho, a chance é, ah, não, 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 não se preocupou com isso, a gente vai dar um jeito de ver, ele pode ser baixinho, né, tipo, a gente vai ter um incinerador aqui próximo lá, a gente vai dar um jeito de ver, é melhor vocês levarem o Ryan, vamos levar a moto, como é que vocês vão fazer, você vê que eles têm uma moto lá, que tá em Mahalley, né, que tá em boa conservação, é, grandona, grandona, pra você é tranquilo, né, que o banho é tranquilo, só que você sabe que lá no shopping tem um estacionamento que tá cheio de carro, tem muito carro virado, carro quebrado, mas tem carro também, você não pegou porque, assim, é, tem que ir lá, tipo, tem que fazer um tinker, tem que, coisa que você não tem muito, é, muita habilidade pra fazer, e você não é discreto, dá pra, dá bom, mas o problema é o barulho, o problema é o barulho do carro, vocês estão conseguindo ouvir? Eu acho que o carro, né, mas eu acho que o carro faz menos barulho que o, que é moto. E lá tem muito carro, mas tem carros que tem alarme, tem carro que você vai tentar, meio que, é, pode tocar o alarme do carro, tem que fazer ligação direta do carro, coisa que o banho não tem muita habilidade de fazer, talvez o Tyler, como ele era meio mais trombadinho, assim, ele deve saber fazer alguma coisa, assim, de desativar a lave de carro, dar uma olhada no motor, ligação direta, entendeu? Mas, assim, mestre, é, é, mestre, mas assim, por ser segurança, é, eu devo saber, é, o bem deve saber, é, quais os carros que ali estão, e que tem, e não tem o alarme, né? Ah não, cara, é muito carro, não dá pra saber, e, e tem zumbi, cara, é, estacionamento de shopping, cara. Ah, como o Tyler Segurança, eu acho que tu deve saber, mais ou menos, a planta do, do shopping. Ah, o shopping você conhece, tipo, se você fazer bônus de scout lá, essas coisas assim, eu vou te dar bônus, mas, é, carro não tem como, cara, imagina se você entra no shopping, no estacionamento de um shopping, não tem como você saber, cara, é muito carro. Não, não, tem, sim. E, então é isso, ele fala, ó, a gente pode ir lá, lá tem muitos carros, tem muito material, tem muita coisa, mas, você saiu, não cabe vocês decidirem eles, falar, ó, a gente já tem um coquetel molotov pronto aqui, a gente pode gastar mais um tempo tentando fazer outro aqui, cuidado, porque a gente já perdeu um, né, lembra que vocês perderam um, acho que fazemos. Sim. Ah, verdade, o, a abeneração que a gente vai enfrentar, o, o, o Ben já conhece? Conhece porque o grupo de seguranças tentou matar eles e ele foi o único que, o único, o que você sabe é o seguinte, que a criatura, ela é aterrorizadora, assim, para efeito de sistema de jogo, a última habilidade, skill que vocês destravarem, não funciona nela, tipo, vocês não podem usar nela, sabe? Sério? Sério, é, é um mutante. É, ela tem, tipo, uma habilidade que ela meio que causa um medo, alguma coisa, e a última habilidade, por exemplo, se você destravar a última, a última não vai funcionar, aquela ultimate, né, tipo, ela não funciona, né. Ah, não, não precisa nem de habilidade, que é uma coisa, já me dá medo, só de olhar. É, e, e é isso, então, a gente vai fazer um shelter phase aí, para ver como é que está o abrigo, depois do, do ataque, para ver o que a gente vai fazer. Rola aí, alguém rola aí o D6 primeiro. Ah, o abrigo quebrou nada, a gente já rolou isso aí, já. Isso, mas agora tem que ter o supply phase, que é para saber, não, não, na verdade, quebrou a porta, mas o cara está consertando, né. É, o cara está consertando aí, ele vai ficar aí com o Brian, né, que ele falou que, ele falou que ia dar um jeito lá dos corpos, tem um incinerador aí próximo, que eles vão levar lá os corpos para incinerar, entendeu, para não ter problema, então. Aí é melhor se levar o Rival e não ver isso aí, menino. Beleza, tem que rolar um, é um D6, né. Um D6, rola aí um D6 para a gente ver. Por favor, quatro não, quatro não. É, foi três. Uff, foi três. Tipo Kratos mesmo, garoto. Três, cara, é de novo aquela spare parts e munição. Então, vai ter que fazer um teste de tinker, o grupo, igual o número de integrante do grupo, para poder, para não ter aquele problema de quebrar os itens, entendeu. Ah, hoje tem... Não, é o quatro esse aí, não é? Não, não. Isso não, quatro. Não, não, três e quatro. Ah, beleza. Ah, entendeu. Mas daí vai só três, né. Tem que ter três sucessos. É, são três players, tem que ter três sucessos. Ah, ô, mestre, só para saber, eu posso usar o Ryan? Pode. Você não pode estressar, mas você pode usar o Ryan. O Ryan, ele dá bônus em tinker? Ah, que merda. Dá, dá... Ah, tu não pode estressar, tu não pode estressar na base. Eu sim, não posso. Mano, incrível. Mas você rolou um dado a mais do... O Ryan dá bônus em tinker? Ele dá bônus em tinker? Tá, ele dá bônus em tinker. Beleza, então, você pode rolar mais um dado aí, se quiser. Não, não, já rolou, já rolou, já rolou com mais um dado? Nossa, tá. Um problema, vai lá. Mano, incrível, incrível. Um sess, falta mais dois. É, a sua parte você fez, né. Tipo, a sua parte você fez. Agora eu falto bem. Posso jogar? O seguinte, o Marco, você vai ter que quebrar um item seu aí que você tem, que é, tipo, olha aí o que você tem aí que você vai ver o que vai quebrar. Veja ou o kit médico ou sua arma. Nossa, um problema também. Cara, se fossem as vezes nem, vai valer a pena ir lá, porque a gente já tá perdendo muito de recurso, mesmo. É, você perdeu, teve um problema, cara, velho. Você chega aí, quando você chega aí, você vai fazer a manutenção da... Você só tem a arma, qual que é o outro item que você pegou? Ele pegou, foi o outro botão. É, então, você escolhe a arma, o Molotov ficou pro espaço, cara. O Molotov não, cara. O Molotov, daí foi o Romissão. Não, é, então... Não, o Molotov não, é, 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 é material pro Molotov. É, 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 é material pro Molotov. Pô, mas ainda dá pra perder o... Não, então, pra... Não, então, pra... Eu prefiro... O pior, né, se, se, se... Se quebrarem a, se quebrarem a arma dele, a gente pode pegar o machado que a gente tinha e dar pro bem. Porque o Bran já... É, eu prefiro... Eu prefiro... Eu prefiro perder a arma. Tá, então você, no caminho aí, você usou a arma, e ela acabou caindo... Ela abriu. E aí, empenou a arma. Aí ela não tem como uma... O cano dela deu uma empenada, só. Aí você, porra, foi inútil. Pô, gente, escolhem aí vocês. Arma ou kit médico, que eu vou perder. Hum... Escolha difícil. Porque... Porque... Ninguém vai ficar com arma. Porque... Porque, tipo, é o seguinte, eu também tinha a botina, Eu dei... É, fight, eu sou uma merda. Eu só tenho... Deixa eu ver aqui. Cadê... Eu tenho três em fight. É, e o... E o Ryan não dá bônus em fight. Entendeu? Três. Tem quanto, Shuri. Prefiro perder a arma, porque o Ryu, por si só, tipo assim, é o kit médico. O kit médico é bem difícil de achar. Beleza, beleza. Vou perder a arma. Caraca. Duas armas, né? E vocês ainda estão com a... É, assim, o... 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 O Kawana, já que ele vai ficar aí consertando, Ele deu um machado, assim, pro André, né? É, assim, os itens deles dois vocês não vão poder usar. Mas se tiver algum... Não pode usar? Não. É o item dos personagens. Vocês podem usar item do grupo, que tá ali ainda no ratatá do grupo. Ah, não, mas no machado... No grupo aqui a gente tem um machado de bombeiro. Pô, mas esse aí tá com o... O... Qual o nome? Com o menino lá. Com o Kawana, ele não vai poder ficar sem arma, né? Se você pegar arma dele. Ah, então... Então tem que tirar ali do outro do grupo. Tá ali ainda. Não, não. Eu deixo ali só pra armazenar tudo, tá ligado? Ah. Pô, esse é o taco de beisebol. É stunt. Tá comigo. Tá comigo. É o seu. Só pra arremessar a stunt, hein? Tá. Estante é... É o que arremessa. Então a gente vai ficar sem... Vai ficar só eu com o taco de beisebol. Só o botão de beisebol. Pô, aí... Aí é fogo. É muito fogo. Tá sem arma? Vocês podem tentar procurar alguma coisa no caminho antes de chegar lá, entendeu? Vocês podem tentar dar uns carvenjo antes de chegar lá no shopping antes de inventar abominação, né? Carvenger? Que é survival, né? É mestre. Uhum. Mas é durante a aventura. Eu como... Eu como segurança, no caso, eu sei lutar alguma arte marcial, tipo boxe, alguma coisa assim. Cara... Tipo, pra não depender muito de arma. Não. Pra não depender muito de arma. Tem habilidade... Você tem que ter a skill, cara. Tem skill lá que te dá essas coisas. Ah, ele pegou o bem. O bem lá tem super força. É, então. É, então você é sábio, né? Mas aí vai ter que ir ganhando estresse. Só que se lutar sem arma é um prejuí, né? É um prejuí porque é contra o zumbi. Tipo, tu não quer só quebrar o cara. Então tem que eliminar o cara. Tem que eliminar. Então não adianta. Não dá dano. É que nem, tipo, a imune. O zumbi é imune a pancada na mão, sabe? Então vai ser isso. No caminho o bem vai tentar pegar uma barra de pé ou... Ah, então. Vocês podem encontrar alguma coisa. Vocês vão ter que viajar para o Eastlands, né? Vocês estão na área industrial. Vocês vão ter que atravessar o distrito de subúrbia. Chegar lá. Vai atravessar o zumbi. A verdade, a arma quebrou, mas a gente pode usar para intimidar, né? Ainda. É, pessoas vivas, sim. E você pode tentar consertar também no Shelter Space, tá? Na fase de abril. Sim, sim. Beleza, beleza. Ah, então vou deixar três armas quebradas. Beleza. Vou deixar lá no armazém. É duas, né? É duas? São duas, são duas, né? Tem três? É. Não, é três. O Brian também quebraram na última... Caramba! Quebrou a arma. Essa Shelter Space aí é pegar. Aí chega... Chega o cara assim, ó... É tipo, chegou um novo caso sobre a gente. A gente tem um... A gente tem um... Como é que é o nome? A Casamata lá, aquele negócio... Um arsenal aqui, ó. Escolha qualquer arma, cara. Nossa, quantas pistolas. Não, não. Essa aí tá quebrada. Ah, eu tô pegando. Não, não. Essa aí tá quebrada. Aquela ali. Porra, tá tão quebrado. Tá aparecendo normalmente. O Malotobi, o Malotobi, eu acho que ele deveria ficar com bem, o Malotobi. Porque eu tô vendo aqui que ele tem Atlantis 3, músculo 3 e mais estante bônus. Pode ficar com o Malotobi, meu querido. É, pra arremessar o que mesmo? É estante. É estante? Ah, estante tem o teu 5. Ele deve ter um 6, né? Ele tem 7. 6 mais 1, mais 1. Mais 1 de bônus. Toma aí, Fih. É pra você. Toma. Então vamos lá. Vocês podem procurar alguma coisa no caminho. Eu vou fazer aqui. Vocês vão ter que viajar. Vocês vão levar a moto ou não. Como é que vai ser? A moto só dá duas pessoas. Não, vamos... Uma pé. Vai deixar a moto? Vai deixar a moto? Vai deixar a pé. Além de a gente estar em 4, A gente tem que ir com a moto que vai trair zumbi que é o que a gente não quer. E porque a gente está sem arma também. E provavelmente está sem arma também. E com a moto é mais difícil achar coisa, né? Porque a gente passa muito rápido. Pode ser. Ok. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar a regra de viagem do livro básico, tá? Não vou usar ainda do... Da inspiração não. Porque como vai ser a primeira viagem do grupo, Vocês ainda estão de zero. Nível zero. Não passaram nem pro nível 1 ainda. Eu vou usar essa regra aqui que é mais simples. Beleza. Então a gente vai viajar por 2 distritos. Vocês vão passar pela própria zona industrial e o subúrbio. Então a gente tem que somar a dificuldade dos 2 que vai dar 3. O distrito de vocês é 1. O distrito de subúrbio é 2 e é 3. Aí agora vocês tem que ver. Entre o sobrevivente tem que nominar quem é o pet finder, que é o guia. Deixa eu, deixa eu. E tem que rolar um scout. Então pra rolar um scout o Ryan dá bônus. Eles coteiram, né? E tem bússola, aquela coisa toda. Deixa eu, mestre. Eu tenho 6 normal. Tenho mais um de bônus. E com o Ryan vou ter 8. 8 dados. Pode rolar. 8 hashtag dá 6. Se você conseguiu 3 sucessos, rolou. Vou te mandar de novo aí. Não rolou. Vou te mandar de novo aí. Não rolou não? É, não rolou o meu. Deixa eu rolar. Agora eu vou te mandar de novo. São dificuldades 3. Se eu conseguir 1, aí ficou faldando 2. Dá pra estressar 2. Eu vou rolar 2 tabelas de eventos. Se você quiser, você pode estressar mais um. Aí eu só vou rolar 1 vez. Porque o mínimo é de 1. Você não tem como zerar os eventos. Você pode ficar com o mínimo de 1. Não, mas ele tirou 2 sim. Dá pra estressar 2 e pegar 3, sério. Mas a regra fala que aqui, ó. Para o mínimo de 1, a jornada não pode... É... É menos 1, cara. Eu vou estressar 1, então. Estou estressar 1 aí. Beleza. Vocês demoram 3 horas de viagem. E no caminho... Rola um D6 pra ver o que aconteceu aí. Foi 1? 1 é... Ih, combate, cara. Então... Ai, cara. 1 é combate. Aí tá falando aqui. Perca 1 hit. Ah, tá. Beleza. Então todo mundo vai ter que fazer um check aí de... Combate. De combate. Só que... Não fala qual o skill. Só fala combate. É, cada um escolhe aí um... O que pode fazer, né? Se você tá com um taco de basic vai ser fight, né? Se você tá com... Quem tá sem arma vai ter que... Vai... Rola só o combate, né? Que é o... Que é o atributo ali. Ah, eu... Eu tenho mais um dado aqui que é da modificação que eu fiz. Sim, então você rola também. Você rola também. Você tá com a arma. Ah, eu dou sucesso. Beleza. Estressa, 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 estressa. Não, não, não. Estressa? Ah. Não, 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 não. Isso aí todo mundo vai ter que fazer. Quem... Quem... Tem que conseguir pelo menos um. Se não conseguir um, perde um HP. Ah, tá. E se conseguir mais problemas do que... Vai perdendo mais HP. Tipo, vamos dizer, se conseguir um sucesso... Quantos eu rola? Tu rola só tô com o combate. Quantos eu rola? Porque tá no... Tá no... Não sei. Combat. Ai, que... Meu Deus do céu. Que merda que tá acontecendo nesse dado? É, um problema... Então você perdeu dois HP, cara. Você se machucou. Dois? É, o Marco perdeu dois HP e vai ter que rolar pro Ryan, porque ele tá com você, né? Pela regra... Ah, mas ele pode estressar, né? Porque ele tem tirão cinco. Ah, então estressa aí, pô. Vou estressar. Vou estressar, vou estressar. Posso ir? Eu vou ver quanto é o meu combat aqui. Você consegue estressar quantos dados aí? Eu consigo estressar um dado. Um dado. Ah, não. Não, acho que... É, um dado. Um dado. Então mesmo assim você perde um HP. Aí tu... Faz uma coisa de estresse lá. Desconto o estresse. Pera aí. Eu posso gastar... Eu tirei quatro. Quatro eu posso? Quatro. E quatro... Acima de quatro pode. Quatro, cinco pode. Ah, então eu estressa dois. Estressa dois. Estressa dois? Ah, então beleza. Então você não toma dano. Graças a ti. Aí tu dá estresse lá menos dois. É, menos dois. Adrenalina mais dois. Estresse menos dois. Foi quando vocês viajaram durante três horas, tentaram evitar o máximo possível de combate, mas chegou uma hora que não teve jeito. Vocês tiveram que enfrentar alguns zumbis e aí... Mas vocês conseguiram saírem ilesos, né? Então, é, gente. A gente tá jogando mais assim, sem mapa e tal, mas vocês foram viajando três horas. Tiveram esse problema com os zumbis lá, acabou que... Ninguém se feriu, né? Vocês já estaram estressa. Vocês se esconderam, foram por baixo do carro, jogaram. O Tyler batou algum zumbi lá, não é? Não sei se vocês, enfim. E vocês começaram a procurar no caminho. Aí agora vocês estão tentando achar alguma coisa. Então vocês precisam de três... O grupo inteiro precisa de três sucessos, entendeu? Até agora ele não conseguiu nenhum. É, eu vou estressar pra ficar um pra um, mas não vou mais pra nada. Pra não ter problema, né? Beleza, pra não gerar barulho. Alguém mais? Marcos, vai tentar procurar? Vai ser a última esperança aí, Eduardo. Antes de chegar lá. Mas ele vai estressar, né? Pô, mestre, eu vou estressar dois, filho. De uma vez, logo. Não, mas foi três. É a soma. É a soma, não é? É. Aí tu... Quem tirou um? Foi o Ben que tirou um? Ben tirou um? Não, foi o Tyler. Ele estressou um pra zerar, não é? É, e o Ben tirou dois. Ah, tá, tá, beleza. Total foi quanto? Se vocês conseguirem seis, vocês acham dois itens. Ah, então. O Ben tirou dois sucessos. Eu tirei um, mas tinha um problema. Não sei se cancela. Não, não. Continua. Três. Aí o Marco tirou dois, fica cinco, né? Cinco. Fica faltando um. Pra achar dois. Pô, então seria melhor só estressar um, né? Pra eu não perder muito estresse. Né? Fazer isso. Sim, beleza. Então vamos lá. Vamos rolar pra ver o que vocês acharam. Não é garantir que vai ser uma arma, né? Pode ser outra coisa. Outra coisa. Se for kit mético, eu me mato. Cara, vocês encontraram um escudo. Sabe aqueles escudos de policial de... Opa! Suat. É, Suat. Riot Shield. Eu vou fazer o seguinte. Quem usar esse escudo, claro, assim, ele... Ele dá mais uma... Ele dá mais dois HP de proteção antes dele quebrar. Caraca, brabo demais. Brabo? Ele é brabo. É que eu tenho bastante Griffith, tá ligado? Tá bom, tá bom. Aí, assim, ó... Ô, Marcos, aí tu vai... Tu dá HP... HP mais dois. E tu coloca na vida total, então. É. É que eu também queria ficar com o kit médico na mão. Não, não, não. Na vida total, não. Coloca na vida atual. Espera, que daí tu tá com meio que HP temporário. O kit médico você pode deixar na cinta, cara. Aí quando você for usar... Ah, tá certo. Você só perde uma ação. Beleza. Beleza, beleza. Aí, como é que vocês vão fazer? Vocês vão querer procurar aí no estacionamento alguma coisa? Vão querer entrar no shopping? Olha como é que tá o estacionamento do aparato, né? Do shopping. Tá um caos, né? Vocês vão ter que fazer sneak pra... Pra poder... Ah, o Ben tá aqui, ó. O Ben conhece... O Ben conhece esse aqui bastante, né? Tipo, ele sabe alguma entrada? É, ele vai dar... Ele vai ter bônus pra fazer o sneak aí no grupo, né? Ele vai dar dois dados, mas não é pra todo mundo. É, dois dados a mais no rolamento do grupo dos NIC pra entrar no shopping, entendeu? Ou vocês vão querer mexer em algum carro, tentar ver se tem algum carro que dá pra aproveitar. Tem muito carro, moto, coisa aí jogada. Só que tem... Vocês veem, tem gasolina. Também que vocês podem tentar pegar de algum veículo, entendeu? Como é que vocês vão fazer aí? A gente pode mandar o... O Ryan pegar a gasolina? Porque o Ryan... O Ryan... Porque o Ryan, na hora que a média, não tá segurando nada. É, pode. Ele pode carregar um... Ele tem slot pra carregar. Pode... Vocês podem arranjar um container pra botar a gasolina pra levar pra moto, né? Que a moto precisa de menos gasolina que um carro, né? Sim. A gente pode deixar aí na volta... Na volta a tentar pegar alguma gasolina, né? Umas Ferrari, né? Aqui em cima. Umas Lamborghini. É, tem carro bom aí também, né? Carro bom aí. Carro bom. Bora, pô. Eu tô mais afim. Bora tentar... Bora tentar... Bora tentar ver se a gente consegue algum... Pelo menos vai ser de... De utilidade. Vocês podem tentar procurar dentro dos carros também, entendeu? Se tem coisa dentro dos carros, nos porta-luvas, na mala... Pô, o problema não é que eu tô com medo dos alarmes, na verdade. Sim, tem esse problema também. Deixa comigo, pô. Eu faço isso aí direto. Aham. O que tal... Em vez de a gente pegar... Tem uns carros que tem uns... Alguns trailers... Eu acho que trailer não tem alarme, né? Não. É, vai morar no sneaker, né? É, vai ter que fazer o grupo, né? Se alguém for sozinho, vai quem fizer. Se o grupo for, vai ter que fazer o sneaker sozinho. Pô, o grupo não pode ir sozinho, não. Não, não pode ir... Deixa que eu vou sozinho, deixa que eu vou sozinho. Assim, eu chego assim pro... Eu chego assim pro... O Ben tá mais afastado, né? Ele tá meio que assim, mais olhando ali, no spot. Aham. E eu vou... Eu chego assim pro Marco, assim, pro Ryan. Ei! O que vai chegar? Ah... Tenta ficar aqui só no spot, que eu vou... Que eu vou tentar... Entrar nesses trailers, ver se tem uma coisa nesses carros aqui que a gente pode usar. Tá, tá, pode ser, pode ser. Só não vai ativar um alarme, pelo amor de... Pelo amor de Jeová! Não, não, fica tranquilo. Não, e o mais doado é que ele é cristão. Ele pegou uma bíblia no... Na história dele. Na história dele foi... E você vai vir pra cá, que você tá querendo vir? E pra onde você vai? E pra onde, pra cá, que você tá querendo vir? Ah... Pô, eu quero andar meio dos carros, assim, tipo... Olha só, aqui como esse mapa não é o mapa de zumbiside, vamos fazer o seguinte, a cada cinco é uma área. A cada cinco você tem que fazer um sneak aí. A cada cinco? É. A cada cinco. Tá, claro. Aqui eu andei quatro. Aqui eu andei quatro, né? Beleza. Então aqui eu vou pra... Mas aí o meu... O meu... O meu personagem dá bônus pra ele, né? Não, tem que ser o grupo inteiro. Tem que ser o grupo inteiro. Uhum. Tem que ser o grupo inteiro. Ele não tá... Ele não tá te seguindo. Entendeu? Se ele vier todo mundo... Todo mundo vem por aqui, né? Aí ele dá bônus, entendeu? É pro grupo. Ah, sim. Então faz um teste de nick aí pro Tyler, então, pra ver se ele... É tranquilo, é só não tirar problema. Se tirar problema, vai ter que rolar dado de barulho. Não. 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 Aí, de boa. Essa moto aqui, ó. Essa moto aqui, ela tá em bom estado? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver a regra aqui como é que... A moto não tem item pra você procurar, porque ela é de tamanho 1, né? Mas deixa eu ver aqui como é que é o estado dela. Ah, não. Sim, sim. Revivendo aí um motor. Exato. Tá em uma condição usável ainda. Vamos dizer que... Tipo a Harley que a gente encontrou? Ou melhor ou pior? Não, não. Ela tá mais amassadinha. Vamos dizer que ela tem 2 HP, ela tá com 1. Certo, certo. Mas dá pra consertar também lá no Shelter, se quiser. Eu olho assim pra trás, eles tão me olhando assim, só com a cabecinha ou não? Sim, sim, pode ser. É, você vê assim as mechas douradas do Ryan, assim, no cantinho do carro, olhando pra você. E o careca? Ele aponta pra moto assim e faz um sinal de mais ou menos, assim. Acabamos mexendo pro lado pro outro. É, pra você tentar reviver um carro, tem que rolar um D6. E se tirar um no D6, você tem chance de fazer os 3 cheques de Tinker pra poder reviver o veículo. Tem que rolar um e ainda tem que rolar mais o dado? Caramba! Tem que rolar um e depois tem que conseguir 3 sucessos. É, não é uma coisa fácil, os cartões abandonados. Assim, a pandemia já aconteceu já tem tempo, né? Então as coisas não estão em tão bom estado, né? Ah, agora eu vou pôr esse carro aqui. Eu meio que passo assim, próximo da amostra, já que ela tá caída no chão. Aham. Andei dois. Beleza. Vai tentar dar um... Eu quero dar um spot, quero olhar pelo vidro, assim. Tá, deixa eu ver se eu faço um... Você pode fazer um, se eu achar, ó. Mesmo os carros que não estejam em operação, E tem a porta e não tá quebrada, você pode contar com as interessantes. Você faz o número de procuras no veículo igual na estatística. Então, um carro, ele permite uma procura. Pode tentar fazer um teste de Carvanger aí. Pra ver se você vai achar alguma coisa. Tem que conseguir, tem que conseguir aí o sucesso. Nenhum sucesso, nenhuma falha. É, então... Eu posso estressar, né? Pode, se você quiser, você pode. Vou estressar... Quanto mais, melhor? Ou não? Não é melhor. Não tá bom. Não é melhor. Não. Estressar... Seria ideal eu conseguir três, né? Três, super, três, certo? Três? É, melhor nem estressar, então. Não achou nada. Ah, mas três dá pra fazer três. Tirei dois, três, quatro. Ah, então beleza. Então, estressa aí. Vamos rolar pra ver o que você achou no carro. Beleza. Você consegue abrir lá o carro. O carro tava aberto, na verdade, né? Você só... Só deu aquela procurada no carro. Aí você meio que achou no porta-mala onde fica guardado lá o step. É isso. Você achou licor, cara, lá. Porque dá pra fazer com o que tá o molotov também. Licor, é isso? É, licor, licor. Eu consigo carregar o licor e o bastão? Consegue. Você pode botar na mochila, né? Você não vai usar o licor? Pode usar na mochila. Não, não vou usar. Você tem dois slots na mochila, deixa na mochila, então. Deixa na mochila, então. Você vai controlar os whiskeys lá, 12 anos. Guardado na mala do carro. Beleza. Ah, aquele... Ah, sei, você vê silhuetas ao longo e tal, mas... Um zumbi por lá.